Olá, como está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E a palavra de hoje para esta terça-feira, dia 23 de abril de 2024, é a seguinte. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Queridos, muitas vezes nos sentimos como navios à deriva em um mar tempestuoso, não é mesmo? Onde cada onda nos faz duvidar da nossa capacidade de resistir, de encontrarmos um porto seguro. A ansiedade, então, se torna um companheiro constante, sussurrando dúvidas e incertezas em nossos ouvidos. Mas é exatamente neste momento que nós somos lembrados das sábias palavras deste versículo de hoje. Elas não são apenas um conforto momentâneo, mas uma verdade eterna que nos convida a uma transformação profunda em nossa vida e nossa forma de viver, de sentir. Elas nos chamam para uma entrega sincera, para confiar que há uma força maior que nos sustenta, mesmo nesses momentos mais delicados. E é natural que em meio a esses desafios da vida nos sintamos sobrecarregados, ansiosos. Essa ansiedade não nos leva a lugar algum além da preocupação e do desgaste emocional. É por isso que Paulo, que escreveu este versículo, nos encoraja a levar todas as nossas preocupações a Deus em oração. Não porque Deus não saiba o que estamos passando, mas porque ao fazer isso, reconhecemos nossa dependência dEle e abrimos espaço para que Ele atue em nossas vidas, mas de maneiras que nem podemos imaginar. E não se trata apenas de pedir e esperar. Paulo nos lembra de fazer nossos pedidos com ações de graças. Isso significa cultivar um coração grato mesmo nas circunstâncias mais difíceis, mais adversas. A gratidão, queridos, tem o poder de mudar nossa perspectiva, de nos fazer enxergar além dos problemas imediatos, de reconhecer as bênçãos que muitas vezes passam despercebidas. A promessa, então, é clara. Ao invés de sermos consumidos pela ansiedade, podemos experimentar uma paz que excede todo o entendimento humano. Uma paz que não se baseia em circunstâncias favoráveis, mas na presença constante e amorosa de Deus em nossas vidas. Uma paz que guarda nossos corações e mentes, nos dando força, coragem para enfrentar cada dia com esperança, com confiança. Mas aqui sei que surge um questionamento para muitos. Como podemos experimentar essa paz tão desejada? A resposta, queridos, está em render-se diariamente a Deus, em renovar nosso compromisso com Ele. Não se trata de uma entrega passiva, mas de uma escolha consciente de colocar nossa fé e confiança no único que pode nos guiar com sabedoria e amor. Ao fazermos isso, começamos, então, a perceber que a paz de Deus não é apenas um sentimento passageiro, mas uma presença constante que transforma até mesmo a nossa maneira de ver o mundo e de enfrentar os desafios. É uma paz que nos permite descansar mesmo em meio às tempestades, sabendo que estamos seguros nas mãos do nosso Pai Celestial. Então, neste novo dia que se inicia, convido a você a refletir sobre essas palavras poderosas. Permita-se ser guiado pela paz de Deus em vez de ser consumido pela ansiedade. Sei que fácil não é, é difícil, é um desafio, mas um pedacinho de cada vez, um degrauzinho de cada vez. Cultiva um coração grato mesmo diante dos desafios. Confio que o Senhor está trabalhando em seu favor mesmo quando tudo parece incerto. E lembre-se de que você não está sozinho, Deus está contigo, cuidando de você, amando você, dando-lhe a força para superar qualquer obstáculo. E tudo vai passar. Tudo vai dar certo. Entregue suas preocupações a Deus com fé e com gratidão e permita que a paz dEle, que seja de todo o entendimento, enche o seu coração e mente, guardando em Cristo Jesus. Que esse dia, então, seja de renovação de fé, de experiências profundas com o amor e a paz de Deus. Que você possa sentir-se fortalecido, encorajado, sabendo que está seguro nas mãos do Pai e que Ele está sempre ao seu lado, guiando você com amor e sabedoria. E no Senhor nós encontramos a verdadeira paz. A paz que transforma nossas vidas e nos permite viver de maneira plena e abundante. Então, com todo o carinho, eu lhe digo, escolha confiar, escolha agradecer, escolha viver em paz. E Deus abençoe você ricamente neste novo dia e sempre. Amém? Espero que essas palavras tenham lhe ajudado, tenham chegado também ao seu coração. Se for possível, coloque nos comentários esta frase. Senhor, eu preciso tanto desta paz, esta paz que encontro em Ti. E neste propósito, abra também o seu coração para esta oração. Ó Pai amado, nos rendemos diante de Tua soberania e amor infinito. E conhecemos, Senhor, que muitas vezes somos consumidos pela ansiedade, pela preocupação, esquecendo-nos de que Tu estás sempre conosco, cuidando de cada detalhe das nossas vidas. E hoje, Senhor, conforme nos lembraste, através deste versículo de hoje, nós não queremos caminhar ansiosos por coisa alguma. Ao invés disso, queremos trazer diante de Ti todas as nossas preocupações, os nossos medos, os anseios, tudo em oração e súplica. Sabemos que Tu ouves as nossas súplicas, conheces as nossas necessidades antes mesmo de a expressarmos. Por isso, enche-nos, Senhor, com um espírito de gratidão para que, ao apresentarmos nossos pedidos, também possamos oferecer ações de graças por tudo o que Tu fizeste e continuas a fazer em nossas vidas. Ajuda-nos a reconhecer as Tuas bênçãos, mesmo nas pequenas coisas, a sermos gratos por cada momento que passamos em Tua presença. Dá-nos a paz e a orquestra de todo o entendimento humano, aquela paz que guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Que essa paz seja um refúgio seguro para nós, um lugar de descanso, de inovação, que ela nos fortaleça, nos capacite a enfrentar cada novo dia com fé e esperança e confiança em Ti. Renova, Senhor, nosso compromisso contigo e possamos confiar em Tua providência e soberania, sabendo que estás no controle de todas as coisas e que trabalhas para o nosso bem e também para a Tua glória. Que este dia, Senhor, seja marcado pela Tua paz pela Tua presença, pelo Teu amor incondicional. Por isso, Senhor, capacita-nos a viver de acordo com a Tua vontade, agradecendo em todas as circunstâncias e confiando em Ti em todos os momentos. Amém. Muito obrigado a você que me acompanha até este momento. É sempre uma grande alegria, um privilégio também ter a sua companhia. Claro, lhe convido hoje, se for possível, a deixar o like neste vídeo, se inscrever aqui no canal também, se você ainda não é inscrito e também compartilhe esta palavra. Muitas pessoas serão tocadas, serão ajudadas, mas também conto com a Sua ajuda. Compartilhe. Um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine. Queria guardar você novamente, aqui também no nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. E tenha um ótimo dia. ELEPUTIO